Daí, beleza? Eu sou o Velberan e isso aqui para trazer para vocês Gran Turismo Sport, lançamento de corrida para o Playstation 4, grande série Gran Turismo aí que desde a época do Playstation 1 aí sempre nos consoles da Sony bombando tudo. Quer dizer, esse daqui nem tanto, né? A Sony fugiu de colocar um Gran Turismo 7 no título deste jogo porque ele não traz tantas novidades assim em comparação com os jogos passados. Na verdade, ele está muito parecido com os Gran Turismo que tinham lá no Playstation 3, claro que com um gráfico refinado, mais bonito, só que na parte de jogabilidade, principalmente na física, ele está assim um tanto quanto lestagiana ainda. Até por isso, esse jogo aqui, ele está com uma pretensão de ser mais voltado para os esportes mesmo, ou seja, ele está voltado um pouco mais para a parte competitiva, principalmente no online. Eles fizeram várias calibragens na jogabilidade e mesmo nas colisões durante as corridas para evitar batidas desnecessárias e vários acidentes que eram muito frequentes nas partidas online no passado aí da franquia. Claro que com isso daí, um pouco do realismo do jogo que ele tenta buscar vai para o saco, né? Mas pelo menos a gente consegue umas partidas online um pouco mais decentes, sem batidas desnecessárias e tudo mais. Vamos lá conferir o jogo então, estamos aqui na tela inicial, aqui o modo campanha, rapidinho, o que que tem, né? O arcade vão ter várias provas diferentes aí para a gente fazer e detalhe, se você não tiver online, olha ali o Bill Gates na Sony, que da hora. Se você não tiver online, você não salva o jogo e a única coisa que você vai ter disponível para jogar é o modo arcade, beleza? Quem por acaso, né? A maioria tem aí online no videogame, mas para quem por acaso não está conectado sempre, lembre-se disso antes de comprar, ou seja, não compre, beleza? Em campanha aqui, ele vai ter vários desafios, ele é um pouco diferente daquelas campanhas que tinham em outros jogos de Gran Turismo, né? Vai ter a escolinha aqui, desafios de missão e experiência de circuito, que é o que a gente viu lá. E o esporte seria o modo online, propriamente dito. Detalhe que você tem que fazer uma escolinha aqui, olha só, tipo Detran, tá ligado? Você tem que assistir esses dois vídeos aqui e ganhar um certificado de boas condutas na jogatina online, vamos dizer assim, e ganhar um certificado para você poder jogar online, é isso daí. Quem já conhece a franquia Gran Turismo sabe que os caras são caretas pra caramba, velho, e olha, essa daí os caras se superaram. Beleza, eu vou fazer esse desafio então pra começar aqui no Autódromo de Interlagos. Eu não abri a pista ainda no modo arquético, preciso aumentar mais o meu XP, só que eu posso experimentar ela por esse desafio. Então vamos ver como que está a Interlagos do Gran Turismo 5, o grande orgulho aí do automobilismo nacional, né? A pista que até mesmo já foi cenário de King of Fighters. Vamos lá então, essa aqui é uma corrida sozinha, né? Seria meio que um time ataque, um desafio. A ideia é terminar e ir à volta em 1 minuto e 39 com este Nissan. Vamos ver quanto que a gente consegue. Tá bronze? Tá bom aqui. Eu vou fazer só pra mostrar mesmo como é que tá o Autódromo pra vocês. Opa! Faz tempo que eu não jogo jogo de corrida, rapaz, tô com o dedo pesado. Eu tô amaciando ele já, por quê? Porque você vai jogar no analógico, você tem que ter uma... Um macetinho, assim, você tem que alisar os analógicos com todo carinho do mundo, assim, sabe? Bem devagarzinho, pra você conseguir fazer essas curvas bem feitas. Tem que ter muita leveza no dedo mesmo pra jogar esse tipo de jogo. Ah, atropelou o Cone. No controle. Ah, infelizmente aí o preço de um controle, de um volante, assim, é muito alto. Fora que você precisa ter, de certa forma, uma estrutura, né? Pra colocar ele aí, então não é pra todo mundo. Não só por causa do preço, mas por causa da questão de espaço também. A gente vai de controle. Aê! Ah, 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 ah! Não subi muito. Foi. Os assistentes aqui, antes que alguém pergunte, Apenas o jogo está no default e eu estou jogando um nível intermediário. Que é mais ou menos o meu nível no Gran Turismo. Foi, foi, foi. Tem a trilha sonora dele também que eu deixei desligado, porque eu fiz uma live de Gran Turismo e ela foi bloqueada por causa de uma das músicas que tocou. Depois que acabou lá, ela bloqueou em todo mundo. Eu consegui remover a música da live ainda, então ela está gravada ainda para quem quiser assistir. Vou deixar o link aí na descrição. Mas é isso aí, né? Direito autoral de música é complicado mesmo. Nossa, mal consegui bronze, hein? Mas beleza, primeira volta aí até que foi, hein? Até que foi bem. Está aí então Autódromo de Interlagos no Gran Turismo. Vamos fazer uma zoeirinha rapidinho no modo arcade só para eu mostrar então como que está a questão de física do jogo que eu tinha comentado para vocês. Essas aqui são as pistas disponíveis. Como eu falei, a gente precisa subir de nível para conseguir abrir todas elas. Aqui só a Nurb Ring, só nível 20 aqui que vai abrir ela, beleza? Só que a gente consegue correr algumas lá naquele modo de desafio antes de terminar de abrir, beleza? Vamos aqui, eu quero essa aqui mesmo. A Speedway. Vamos... A noite... Eu vou fazer Alvorada aqui. Finalzinho da tarde, beleza? Coração! 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 Agoraool LED 3,etto Coração! Pra mim como que está o resto do jogo jogador e gosto da competência no jogo de escola inventedped! Jáson, tem 5uelle Play 4 multi sendo mais cator信ido? Coração, é uma frenena! Élezno! Coração! Olha só! Um mercedão nervoso. No final da tarde... Ah... Quase. Carrinha rápida aqui, hein? Então, o que que rola aqui? Eu jogo com a visão traseira por costume. Como eu não dirijo na vida real, eu não tenho o costume de jogar com visão interna. Eu me atrapalho todo. Então, as visões do jogo são essas aqui. Essa... Beleza. De dentro do carro. Oxi! Olha aí! Aqui a traseira... Nossa, só tem as barras ali para alinhar o carro mesmo. Olha só que belezura. Visão traseira nas laterais aí. Nossa, parece que o outro lado aqui está tudo bloqueado a visão. Acho que é assim mesmo nesses carros, né? Sei lá. É... Então, está assim. Mas como vocês estão vendo aí... Eu me atrapalho todo jogando desse jeito. Não consigo, não. Aqui a visão do capô e... A traseira. Eu gosto de ver a traseira dos carros que eu estou dirigindo. Beleza? É... A HUD é bem poluída, mas tem como tirar tudo isso daí. Para quem quiser pode deixar sem nada na tela. Só o carro mesmo, né? É bom principalmente para quem joga com a visão interna. Daí você vai ficar só olhando o controle do painel, né? E a questão de física lá que eu tinha falado. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver como é que está a questão de colisão aí do jogo. Vamos lá virar aqui. Agora vai, hein? Aê! Está aí então as colisões, as batidas do Gran Turismo Esportes. Não tivemos um grande avanço aí nessa parte. Tem gente que gosta de ver esses carros se arregaçando todo na pista. Esse aqui não tem quase nada. E olha o que eu falei sobre a questão de colisão. Então, o jeito que os carros... Parece que alguns deles, né? Que eu consegui me enfiar bem no meio da pista. Mas enfim, este carro em específico, ó. Não teve alteração nenhuma no visual dele. Tem alguns outros carros que vão ter, beleza? Eu vou trocar lá. Aí estamos com o Camaro no entardecer. Agora sim é o entardecer, não. Outra vez tinha colocado de manhã lá no amanhecer. Eu falei que era o entardecer. Olha o lesado, né? Vamos dar uma olhada aqui no carrão então. Aqui, parte interna dele. Camaro Amarelo, que até ganhou música aí, né? Sucesso Nacional. Aff! Então, tá aí. Vamos lá fazer a zoeira agora. Aê, aê. Vamos voltar aqui. Deixa... Eu vou deixar esse carro passar que eu quero pegar bem de cheque. Só para ver a pira. Uff! Isso, ó. Vamos lá. Olha o que eu falei dos carros deslizando ali pelo lado. É mais ou menos disso que eu estava falando. No online a gente vai ver mais disso daí ainda. Tem esquema de fantasma e tudo mais. Mas é isso aqui que você pode esperar de colisão no Gran Turismo. Diz que tem algumas marcas que não deixam, é... Que o carro seja arrebentado durante o jogo e tudo mais, né? Outras não tem problema. Mas é até por isso e também porque Os japoneses não dão muita bola para colisão assim em jogo. Eles não colocam essas funções aí direito no Gran Turismo, né? Então vamos lá ver o modo esporte, que seria o modo online. É... Aqui, eles... Além do modo online normal, eles também vão ter as corridas diárias, beleza? Que é o que ele explicou ali. É... Juntando pilotos da minha classificação mesmo. Eu vou ver o que tem para agora aqui. Essa que eu joguei ontem... Cinco voltas. Essa aqui de Suzuka, eu acho que está aberta. Próxima corrida só... Oxi! Oxi! Isso daí! Agora eu estou... É... 2h49 da tarde. As corridas são todas agendadas aqui. Aqui vai ter um campeonato que vai começar às 11 horas da noite. Agenda aqui. Você tem que se inscrever antes, pelo visto. Eu não quero saber do campeonato. Só quero jogar agora. Tem não? Eles têm aqui uma série de construtores que vai começar só dia 5 de novembro, mano. Eu tenho que assinar um contrato com uma das montadoras aqui, né? Construtores, como nós chamamos. É... Para poder participar. Caramba! Eu vou representar eles no campeonato. O que eu quero vai estar aqui, ó. Lobby. Esse aqui é o modo online tradicional. Estava do outro lado lá. Estava achando que o modo online era só aquele. Não. Ainda bem. Tem aqui para criar sala, para disputar com os camaradas e tal. Então, aqui é outra região. Beleza! Vamos ver o que tem aqui. Corrida por diversão. Qualquer uma aí mesmo. Cara, eu achei meio vazia esses lobbies aqui. Tem só o Nurbring aqui. Um dos favoritos do pessoal. Hum... Vamos nesse aqui. Vamos ver como é que está. Aqui estamos no treino. Vou começar a corrida. Acordo quando a gente começar a corrida. O Nurbring! Éoa! Mas tudo é madness! Vamos trazer logo pra você! Você pode me desistir, você pode me desistir, você pode me desistir. Eu acho que estou em 18ª na largada. Os caras estão com um carro melhor do que eu, porque eu tenho um carro melhor do que isso, mas não dentro dessa categoria, entendeu? Aí eu me ferrei. Vamos lá. Tem um brazuca aí representando na partida. A minha conta é americana, então aparece com a bandeira dos Estados Unidos, mas é brazuca aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comece a navalhada. A galera respeitando a pista por enquanto. Aquela curvinha marota aqui. Opa, já foi o barbeiro ali. Ixi, Maria, já levei-me embora. Beleza, já rolou uma confusãozinha ali, porque um carinho não fez a curva direito. Mandou todo mundo para fora. Olha só que maravilha, né? Isso daí. O cara não fez o cursinho do Detran lá antes de começar a jogar, falando, olha, não bata no... Cara, aquele vídeo lá de boas maneiras online é muito engraçado. Ele fala, ó, se você ver que você vai bater, você joga o teu carro para fora da pista, mas não bata no outro para não atrapalhar a partida dele. Aham que eu vou fazer isso. Você é louco, velho? Imagina. Vamos lá. Diz a Sony e os produtores lá que elas vão abastecer o jogo frequentemente com novas pistas, novos carros, novos desafios. Vamos ver como é que vai ser. Realmente, os jogos anteriores do Gran Turismo foram bem atualizados. Atualizações gratuitas na maior parte delas. Então, podemos esperar aí que elas vão manter o suporte do Gran Turismo e Sport por mais um tempo. Mas tem que ver como é que vai ser a aceitação do jogo também, né? Porque, como eu falei, ele tá legal, eu curto o Gran Turismo, a série dele, mas não dá para dizer assim que ele trouxe grandes novidades para a série, né? Ou mesmo para os jogos de corrida em geral. Esse daqui ele tá muito parecido com os outros. Não é só uma nova roupagem aí, uma nova capa para ser lançado para o PS4. Eu fiz um curso de corrida em maquiagem que é o clube de corrida que é o Winabet para a série. Eu entendi apenas como o sous-maplicador. Se impactamos o seu conteúdo, este表 também um, é interessante sério. Eu vou encontrar quando eu conseguir ganhar uma campanha, então o que eu quero smash em algo. Uma coisa mais uma lá. dir bem, cada vez mais mais. Pão, se você quiser fazer uma coisa mais legal, você pode fazer uma coisa mais legal. Se você quiser ver mais vídeos, deixe-me nos comentários também o feedback de vocês, que aos poucos vamos nos trazer. Se você quiser ver mais vídeos para frente, deixe-me nos comentários também o feedback de vocês, que aos poucos vamos nos trazendo. Porque esse aqui é um que eu peguei para jogar mesmo. Eu curto a série, porque estamos tentando jogar bastante. Vamos lá. Apenas o respeito na pista. Olha só o que está com grama. Não bater nos outros. Os caras fecham tudo a curva ali e eu tenho que frear tudo para a velocidade reduzida. Por quê? O que eu fiz? Eu desestabilizo meu carro para não bater nos outros. Toma penalidade? Você é louco? Então, quando o cara dá umas navalhadas, ele vira fantasma. Ele vai para a umbra, que é para não atrapalhar a corrida dos outros. Vamos, carroça! Vamos! Vamos pegar um vento aqui para comer legal aqui nessa curva. Vamos pegar um vento aqui para comer legal aqui nessa curva. Vamos pegar um vento aqui para comer legal aqui nessa curva. Os caras frearam bem também. Vamos, 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 vamos! Não ganhei muita vantagem. Não acelerei bem até. Enchiato 3 Em casa 4 Est controlling Aнимada 3 Est tripl схоже Em casa 5 Alguém Olha só a sensibilidade Me aguenta Se a sensibilidade O que é isso? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo!